Olha, o Feiras e Negócios vem a público para louvar esta iniciativa sensacional que a empresa mineira Tacom promoveu fazendo o projeto Inspirar. Fabricaram ventiladores pulmonares, respiradores pulmonares com uma tecnologia nossa com preço absolutamente acessível. E é importante a gente alertar os administradores públicos a importância de ter um respirador pulmonar nas unidades de pronto atendimento. É um equipamento insubstituível e a gente fez questão de falar com o Marco Antônio Tonuzzi. Vamos ver! Feiras e Negócios, um oferecimento Transamérica Expo Center, em constante movimento. Inspirar para salvar vidas Saiba mais em www.projetoinspirar.com.br Nós vamos falar de uma iniciativa de uma empresa mineira brasileira chamada Tacom, que tem um projeto inspirador. Aliás, o nome do projeto é Inspirar. É uma coisa espetacular que o Marco Antônio Tonuzzi, diretor comercial da Tacom, vai nos contar. A iniciativa de vocês é maravilhosa. É criar um respirador brasileiro que possa ser utilizado em várias camadas. É isto? Isso, Carlos. Obrigado pela oportunidade. Esse projeto foi um projeto muito inspirador, como o próprio nome diz, de gerar um ventilador pulmonar classe 3 para CTI, num tempo recorde no Brasil, com tecnologia absolutamente nacional. E disponibilizá-lo já. Nós já estamos com mais de 1.600 equipamentos fabricados nesses últimos um mês e meio. E foi um desafio muito grande para nós nesses últimos cinco meses. E esse trabalho, vocês tiveram o apoio da FIENG, da Federação das Indústrias Mineiras, que foi muito importante, né? Eu diria que foi fundamental, Carlos. A FIENG foi nosso parceiro desde o início. Na primeira semana do projeto, a FIENG entrou, nos ajudando principalmente, dando suporte institucional. A prototipação das primeiras válvulas do equipamento foram feitas pelo Senai, que nos ajudou demais. E garantindo um pedido inicial de 1.600 equipamentos para que pudessem ser doados aos hospitais de Minas Gerais, através do governo de Minas. E nós estamos falando hoje de um equipamento brasileiro, que custa, em média, 20% do valor dos importados, de um respirador importado, com uma tecnologia de vanguarda sensacional e que está disponível agora para os outros, para os centros de saúde do Brasil inteiro, né? Que você está me dizendo que isso é fundamental ter um respirador em cada UPA, por exemplo, não é? Isso, Carlos. O nosso grande trabalho agora está sendo isso, tentar convencer talvez outras instituições para fazer como a FIENG fez em outros estados, né? Fazer fundos que possam adquirir equipamentos desses em quantidades para chegar aos hospitais do interior a um preço muito menor do que o preço de mercado. É uma oportunidade que o projeto Inspirar está promovendo, isso pelo caráter social do projeto, né? Então, ele está conseguindo fabricar esses ventiladores a uma fração do preço, que seria um ventilador pulmonar normal e com qualidade e com tecnologia, às vezes, igual ou melhor do que desses outros equipamentos. Olha, Marco, parabéns, muito obrigado pela sua atenção de estar nos dispensando aqui esse tempo e eu te parabenizo realmente pela iniciativa, pelo projeto Inspirador e me coloco à sua disposição para poder divulgar uma iniciativa tão nobre, tão social e tão louvável, tá bom? Carlos, eu que agradeço, viu? Muito obrigado mesmo pela oportunidade de a gente poder falar sobre esse projeto. Projeto que nos motivou demais durante essa pandemia toda. Um grande abraço para você. Um abraço. Olha, foi aí, olha, muito importante para todo mundo que nos assiste, por favor, esse produto, esse projeto é espetacular. E a gente continua. Até já. Por hoje o programa termina aqui. Mas você continua se informando, inscrevendo-se no nosso canal do YouTube que terão muitas matérias para que você possa ficar sabendo o que está acontecendo nesse universo. Uma ótima semana para você, família. E a gente te espera na semana que vem. Até lá. Feiras e Negócios. Um oferecimento Transamérica Expo Center. Em constante movimento. Um, dois, três, dois, três, dois, dois, três, 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 dois, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, 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 três, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois. Tchau.